Bom, eu sou a Laís, como eu já me apresentei, eu tenho um desafio aí de falar sobre as principais fraquezas, fortalezas e prioridades atuais em DCNTs no Brasil em 10 minutos. Vou tentar. Faz um pitch. Vamos lá, só para minha declaração de interesses, eu trabalho no IDEC, a gente tem projetos apoiados por essas instituições aqui registradas e eu não tenho nenhum conflito de interesses. Para contextualizar um pouco, porque o IDEC acho que é novidade aqui, é a primeira vez que a gente participa, então agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. O IDEC é uma ONG, para quem não sabe, muito se confunde em relação à atuação do IDEC. A gente já atua há mais de 35 anos na área de direitos do consumidor, a gente é uma associação sem fins lucrativos, não aceita recursos de empresas, nem de partidos políticos e tal. E a gente tem uma atuação bastante ampla no direito do consumidor, em pesquisas, mobilização, incidência política e ações civis públicas. E a gente atua em sete programas temáticos. Um deles é o Programa de Alimentação Saudável e Sustentável, que tem como foco a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Só para contextualizar um pouquinho a fala aqui, hoje a gente tem três grandes problemas dentro dos sistemas alimentares atuais. Então, a gente não consegue falar de doença crônica sem falar de outras questões que estão muito presentes no nosso sistema alimentar. Então, a gente tem a questão da agricultura, que é o setor que mais impacta as mudanças climáticas e aí a gente vê a conexão das doenças crônicas também com mudanças climáticas numa questão da sindemia global. A questão da produção, comercialização, publicidade e consumo dos produtos ultraprocessados, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas. E a questão da fome, da insegurança alimentar. Então, que, embora o agronegócio siga batendo recordes de produção, hoje 33 milhões de pessoas passam fome todos os dias no Brasil. Brasil. Então, a gente tem a questão de como o sistema alimentar hegemônico tem a conexão direta com a sindemia global. E, aqui, a gente entrando um pouquinho mais no ambiente alimentar, que, atualmente, estamos todos inseridos num ambiente alimentar que não favorece escolhas alimentares saudáveis, um ambiente alimentar obesogênico, eu trouxe aqui algumas questões importantes da gente considerar. Então, a gente tem a questão da rotulagem dos alimentos, que a gente teve o início da implementação da nova rotulagem, que vai melhorar bastante para os consumidores, mas é uma questão de rótulos que não eram compreendidos, não eram utilizados, não eram visíveis para o consumidor. A questão da publicidade de alimentos sem regulamentação específica, que engana o consumidor, que abusa da deficiência de julgamento de experiência da criança, a publicidade infantil. A questão da disponibilidade muito grande de produtos ultraprocessados em todos os ambientes, em todos os lugares, inclusive em ambientes institucionais, como hospitais, universidades e escolas. A questão do preço, que acho que talvez seja o ponto principal, hoje em dia, para a gente comentar. Então, como a gente teve a mudança de preços antigamente, antes da pandemia, a gente teria a comida de verdade mais barata e o ultraprocessado mais caro. E, hoje, a gente viu a inversão disso acontecendo na pandemia. Então, a pandemia trouxe isso mais rapidamente. Esse acontecimento não estava previsto para acontecer tão cedo, segundo alguns estudos que a gente fez. A questão da falta de educação alimentar e nutricional para a população e a falta de políticas públicas eficazes. Muitas políticas que a gente vê no papel nem sempre a gente consegue colocar em prática, fiscalizar da maneira mais adequada. E aí uma questão bastante transversal que eu trago aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que é a questão dos conflitos de interesse. Então, é um tema que a gente trabalha transversalmente no IDEC com outros parceiros. A questão da interferência da indústria nas políticas de alimentação e nutrição. A gente tem esse documento e depois, para quem quiser, eu trouxe alguns resumos desse documento. A gente não tem ele para todo mundo para entregar, mas só para fazer uma publicidade aqui do documento para vocês. Esse é um documento que foi desenvolvido entre o IDEC e a CT. E a gente fala um pouco sobre as questões da interferência da indústria nas políticas públicas. Bom, quando a gente fala de um cenário de ambiente alimentar obesogênico, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, a gente já tem evidências mostrando que as medidas que focam apenas no indivíduo e, na educação desse indivíduo, em culpabilizar esse indivíduo, não funcionam, não dão conta de lidar com isso. E a gente precisa avançar por meio de medidas regulatórias que favoreçam as escolhas alimentares saudáveis e dificultem as escolhas alimentares não saudáveis. Então, algumas medidas aqui que eu vou comentar com vocês, que são as medidas de destaque do nosso trabalho. Isso, então, eu passo pelas dificuldades, que foi o primeiro desafio da minha fala. A segunda questão são as fortalezas. Então, como a gente pode enfrentar? O que a gente tem, que já existe, que a gente pode utilizar para enfrentar a questão das DCNTs no Brasil? Então, uma questão superimportante são as políticas públicas que a gente tem. A gente tem representantes do Ministério aqui. Então, a gente tem a PNAM, o PNAE, o Proteja, mais recente, com ações bastante importantes de prevenção, combate e tratamento das doenças crônicas e da obesidade. A gente tem, do nosso lado, as evidências científicas. Não dá para negar que a gente tem muita coisa publicada, muita evidência científica mostrando a relação, por exemplo, do consumo de alimentos ultraprocessados com doenças crônicas e obesidade. E falando sobre sistemas alimentares também, meio ambiente. Então, a gente tem uma ampla gama de evidências que a gente pode utilizar e que embasam o nosso trabalho. A gente tem uma sociedade civil organizada muito forte no Brasil. Então, a gente tem trabalhado em coalizões, em redes. Eu trouxe alguns exemplos aqui. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é um exemplo. A gente faz parte dela. E algumas outras redes também internacionais, mais regionais, aqui a Colanza e a Clas. E a gente também tem a América Latina na vanguarda. Então, a gente também trabalha muito nessa questão regional, especialmente com as políticas públicas de alimentação e nutrição. Então, vou passar rapidinho aqui, mas para mostrar para vocês. Esses são mapas da Universidade da Carolina do Norte mostrando as principais políticas públicas que a gente trabalha. Então, aqui de marketing para criança, aqui de tributação de bebidas açucaradas, aqui a alimentação escolar e esse daqui o de rotulagem. Então, a gente vê como a América Latina se destaca em muitas dessas medidas pelo mundo. Bom, então, como prioridades, tendo apresentado os desafios e as fortalezas que a gente tem, o que a gente trabalha prioritariamente? Então, são as medidas regulatórias e a gente tem quatro macro-medidas que a gente tem como foco do nosso trabalho. A restrição da publicidade de alimentos não saudáveis e a efetivação da proibição da publicidade infantil. A desoneração dos alimentos saudáveis e a tributação de alimentos não saudáveis. A regulação do ambiente alimentar escolar e a regulação da rotulagem de alimentos. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês de como a gente tem feito esse trabalho e o posicionamento que a gente tem, não só pelo IDEC, mas também pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A questão da publicidade de alimentos, como eu comentei com vocês, o nosso entendimento é que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem a proibição da publicidade enganosa e abusiva. É uma lei mais ampla, não especifica a questão dos alimentos. Mas é uma lei que já nos traz embasamento para denúncias, por exemplo. Então, a gente trabalha com a efetivação da proibição da publicidade infantil, como eu disse, por conta da deficiência de julgamento e experiência da criança, e a regulação da publicidade enganosa de alimentos. Aqui eu trouxe alguns exemplos das ações que a gente tem. Então, o OPA, que é o Observatório de Publicidade de Alimentos, é uma estratégia que a gente usa não só pelo IDEC, a gente tem alguns outros parceiros que fazem parte de um comitê que trabalha com esse tema. E a gente recebe denúncias de qualquer pessoa sobre publicidade enganosa e abusiva de alimentos. A gente qualifica essas denúncias e encaminha para os órgãos competentes. Então, eu trouxe aqui alguns casos que a gente já veiculou aí na mídia, especialmente o caso da Del Valle, que a gente conseguiu uma vitória interessante pelo PROCON-DF, de uma denúncia sobre um produto que parece suco, mas não é. A gente também tem uma ação civil pública contra a Nestlé, a Danone e a Mad Johnson, a respeito da promoção cruzada das embalagens de compostos lácteos e fórmulas infantis, que também está correndo. E a gente trabalha também, junto com a IBFA, aqui do Brasil, no monitoramento da NBK, que é a Norma Brasileira de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno. Em relação ao preço dos alimentos, como eu disse, a questão aqui é tributar aqueles alimentos que não são saudáveis para que eles cheguem mais caros para o consumidor e ter subsídios para os alimentos saudáveis, desonerar esses alimentos, para que a gente possa ter um aspecto do ambiente alimentar que é muito caro para todos nós. A gente vê isso acontecendo agora, pós-pandemia, com mais força ainda. Então, a gente trabalha nesse sentido. A gente também trabalha com a questão do ambiente alimentar escolar, para que o ambiente alimentar escolar seja um ambiente seguro, de proteção da criança, para que ele favoreça as escolhas alimentares da criança, para que seja livre de publicidade, para que seja livre de ultraprocessados também. Então, em relação a isso, a gente tem um trabalho bastante forte com um projeto de lei modelo para as escolas. Então, a gente propôs esse PL e a gente tem trabalhado para disseminar em diferentes municípios e estados. Ele é um PL com foco em escolas públicas e privadas. Então, ele trata da questão da regulação da publicidade dentro do ambiente escolar, da disponibilidade dos alimentos, de inserir a nutrição dentro do currículo escolar. Então, tem uma gama bastante grande de ações. E, por último, a questão da rotulagem, que eu sei que vocês já ouviram bastante a CT. Acho que comentou bastante com vocês dentro aqui do fórum. A rotulagem é uma questão de informação, de garantia de informação adequada e clara para o consumidor sobre os alimentos. E a gente tem trabalhado com muita força também nessa agenda. Foram mais de seis anos de discussão para a gente ter a aprovação da nova norma de rotulagem nutricional aqui no Brasil, que teve o início da sua implementação agora dia 9 de outubro. Então, vocês devem ter acompanhado. A mídia cobriu bastante isso. Então, a gente teve melhorias significativas na tabela de informação nutricional. E a gente teve a incorporação de um rótulo frontal agora no formato de uma lupa, indicando alto conteúdo de sódio, verduras saturadas e açúcares adicionados. Então, a gente trabalha nesse sentido. A rotulagem de alimentos não é só referente à rotulagem nutricional. A gente tem outros aspectos importantes que a gente também trabalha. A questão dos cereais integrais, gorduras trans, lista de ingredientes. Então, aqui são algumas das iniciativas que a gente tem tido ao longo dos anos. A gente teve uma campanha bastante grande, inclusive com a Vital Strategies, em relação à conscientização da população sobre a necessidade da participação no processo regulatório de rotulagem, pressionando a Anvisa para que esse assunto andasse. Então, a gente acompanha, inclusive, em âmbito internacional, no Mercosul, no Códex Alimentários também. E a gente está com esses sites também mais direcionados para o consumidor, de olho nos rótulos, que a gente traz umas informações com uma linguagem bastante simples sobre a rotulagem de alimentos. E o Raio-X dos Rótulos, que é uma iniciativa que a gente tem para traduzir a informação do rótulo para o consumidor. Então, o que quer dizer aquela alegação, a informação que está na tabela, a informação que está na lista. Então, a gente tem colocado mais e mais alimentos nesse site para facilitar para o consumidor. A gente coloca a lupa, a gente coloca a avaliação nutricional que a gente faz com base na Organização Pan-Americana da Saúde também, que tem como foco prevenção das doenças crônicas. Então, algumas das atividades que a gente tem desenvolvido com foco nessas quatro macro-políticas. Muito rapidamente para vocês, aqui estão as redes do IDEC. E agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.